Boa tarde, Júlio. Boa tarde. O Eduardo, na apresentação dele, há umas três semanas atrás, ele falou que gosta de trabalhar com mini-metas dentro do campeonato brasileiro, que é o campeonato long. O que foi passado para vocês? Qual é essa mini-meta? Tem um número máximo de pontuação em determinados jogos. O que foi passado para você? Ele comentou com a gente sobre essas mini-metas, mas isso é um negócio interno e todo mundo sabe que a nossa meta é entrar entre os quatro da Série B para subir para a Série A. Júlio, para estar entre os quatro, para permanecer ali na zona de classificação e subir, obviamente que o time tem que ganhar os jogos. Dentro de casa, tem feito a lição muito bem, 100% de aproveitamento nos dois jogos. Contra o Brasil de Pelotas, tem a oportunidade de manter esses números. Agora, quais as dificuldades que a equipe vem enfrentando fora de casa, já que de seis pontos conseguiu conquistar apenas um? É, o primeiro jogo quando os empaia correram foi aquilo que a gente esperava. Contra o Oeste também, primeiro tempo a gente deixou muito a desejar, segundo tempo a gente criou bem mais que o primeiro tempo. Conseguimos sair com um ponto e acho que sim que foi importante agora pegar o Brasil de Pelotas em casa e trazer os três pontos de novo para a gente. Júlio, você começou o campeonato paranaense muito em alta com a torcida, todo mundo apoiando bastante e apoiando a sua titularidade. E agora começam a surgir algumas críticas, principalmente porque a cobrança no Campeonato Brasileiro da Série B é maior, como é que você encara isso? A cobrança ela existe, não só no meu emprego, como no emprego de vocês também, com certeza devem existir bastante cobrança. Eu tenho que aceitar as críticas e fazer disso minha motivação para cada dia estar crescendo mais e ajudando o Curitiba a levar ele para onde merece que é a Série A. Júlio, acho que sobre resultados até agora não tem muito o que discutir, a maioria dos resultados tirando aquela derrota lá do Sampaio Corrê na Série B dentro de um patamar aceitável. O futebol apresentado, você acha que realmente equipe em formação tem que evoluir muito ainda? Sim, a gente tem que evoluir, cada jogo a gente está evoluindo aos poucos, a gente sabe a forma de trabalhar do professor Eduardo e ele está com certeza dando o seu melhor e a gente está também dando o nosso melhor para auxiliar ele para dar a melhor forma possível a maneira dele de trabalhar. Júlio, o Kleber está vivendo uma situação diferente, claro que eu não vou te perguntar nada que é relacionado à diretoria, mas ele é um ídolo recente do clube, foi o artilheiro do time nos últimos três anos, eu queria saber o seguinte, como que é a relação dos jogadores com o Kleber e caso a diretoria opte pelo Kleber em voltar a jogar, vocês receberiam ele de braços abertos, como que seria essa recepção? Sim, claro, nossa relação com o Kleber é a melhor relação que a gente pode ter, aconteceu isso com ele, mas a gente vai receber ele de braços abertos, com certeza, a gente sabe que ele é um ídolo dentro do clube e pode ter certeza que ele será sempre bem-vindo. na resposta anterior você falou que aceita essas críticas e tenta melhorar com elas, você avalia que você caiu de produção do Paranéis para cá e se caiu o que você está tentando melhorar para retomar aquele jogo? Sim, com certeza, acho que dos jogos para cá eu deixei um pouco a desejar, mas é no dia a dia, é nos treinamentos, é todo dia que é melhorar e é um passo de cada vez, eu tenho certeza que eu vou conquistar tudo aquilo que eu conquistei no Paranaense e ajudar o Curitiba da melhor forma possível. Júlio, no teu modo de ver, qual é a melhor maneira do Curitiba jogar contra o Brasil de pelotas para, como eu falei na pergunta anterior, manter os bons números que o Curitiba vem tendo no Conto Pereira dentro desse campeonato com 100% de aproveitamento? A melhor maneira é aquilo que o professor pede, ter compactação, ter posse de bola, assumir o favoritismo do time grande da Série B que com certeza a gente não desmerecendo as outras equipes, mas a gente tem que assumir que a gente é o time a ser batido na Série B e com certeza que eu tenho total dúvida que com o apoio da torcida a gente vai no Conto Pereira fazer a nossa casa um lugar que a gente vai ser difícil de ser batido. Júlio, o Brasil claro que vocês ainda vão avaliar detalhes ainda vai ter vídeo enfim mas o que já se conhece do Brasil é que é um time bem físico que característica bem de futebol gaúcho e Série B mesmo é um adversário que você acha que melhor representa o que se encontra na Série B? Acho que sim depois do jogo eu conversei com o Pereira a respeito disso o Pereira jogou muito no Rio Grande do Sul e eu também sou gaúcho então eu conheço bem como que é como que são os times de lá são bem competitivos e fortes fisicamente mas tenho certeza que a gente vai estar inicial ao fim para conquistar os três pontos. Júlio, é claro que num grupo aí de mais de 30 jogadores cada um é de uma maneira cada um pensa de um jeito então assim falando por você mesmo você é o jogador que fica esperando a comissão técnica de trazer todas as informações ou você por iniciativa própria procura conhecer o adversário procura saber procura se informar assistir jogos qual o teu estilo? Ah, eu gosto de sempre estar correndo atrás das informações e isso daí acaba recebendo mais informação da análise de desempenho do clube que eles fazem um trabalho excepcional dentro do clube que isso acaba auxiliando a gente que eles mandam os vídeos individuais da gente manda os vídeos individual de cada atleta de cada posição da equipe que isso auxilia bastante Júlio, você comentou a importância da torcida né Curitiba não conseguiu emplacar uma grande atuação encheu os olhos do torcedor de repente amanhã é uma boa oportunidade para além de conseguir uma vitória manter o 100% mas também passar para o torcedor que realmente Curitiba está no caminho certo para conseguir o acesso sim com certeza amanhã é o dia da gente fazer diferente não que a gente quanto o Criciúma não fez diferente faltou um pouco mas a gente conseguiu os três pontos que foi o mais importante mas tenho certeza que a torcida vai vir amanhã e vai apoiar a gente do início ao fim o Criciúma